Oi pessoa, tudo bem com você? Eu estou aqui meu amor para tratar de um assunto com você que está acontecendo comigo. Ai desculpa, olha assim, na ansiedade de falar com você, eu acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Thomas de Bruço, eu faço parte da OBA, a Organização dos Baitolas Assumidos. Eu apresento um quadro no canal Se Abrindo no Youtube, chamado Thomas no Centro das Atenções. Mas voltando ao nosso assunto, meu amor é assim, assim, de tanto conviver com pessoas coisadas, eu acabei adquirindo uma alergia a baitola. Então assim, depois de pouco tempo que eu estou conversando com um, eu começo a espirrar. Acho que, acho que, acho que, desculpa meu amor, mas é porque essa minha alergia a baitola, acho que, é incontrolável, acho que, desculpa meu amor. Ai que ódio, meu Deus, por que não pedia para eu falar com um homem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.